já de volta por aqui onze horas mais trinta e três minutos onze e trinta e três uma ótima manhã pra você que acompanha a programação aqui da Capela FM seja bem-vindo seja bem-vinda a partir de agora o programa Vida e Saúde como acontece todas as terças-feiras com a doutora Marilza Dias vamos dar as boas-vindas bom dia doutora Marilza como é que passou a semana tudo bem seja bem-vinda mais uma vez por aqui. Obrigada Djalma bom dia bom dia a todos os ouvintes da Capela FM hoje também quero mandar vários abraços aqui nós estamos ultrapassando fronteiras pra nossa amiga Dorotila em São Paulo um abraço grande pra toda a minha família no Espírito Santo também que hoje está nos ouvindo pra minha mãe pra minha tia então olha estamos populares né? Pois é que bacana né? É muito legal nós estamos muito felizes com isso quero mandar um abraço também pra minhas amigas aqui de Capela pra Angélica e pra toda a ai fugiu o nome da família aqui agora de de nossos ouvintes também daqui a pouco eu volto isso daqui a pouco ela se lembra não é? Pois bem passou a semana bem doutora? Graças a Deus tudo em paz. Isso é muito bom né? Importantíssimo. Hoje nós estamos aqui com o tema alimentação aí né? Para os atletas né doutora? muita coisa aí né? Os atletas principalmente os de finais de semana como eu sempre disse eu sempre comentei aqui então é muito importante né? Porque os atletas de final de semana eles acham que podem tudo mas na realidade não é bem assim né? Ao contrário eles estão correndo muito risco né? As pessoas assim virou moda nas academias né? O uso de suplementos na realidade as pessoas não tem muita noção eles acham que o que faz bem pra um vai fazer bem pra todo mundo e não é bem assim né? Nós temos que prestar bastante atenção no que a gente anda consumindo por aí nos lícitos e nos ilícitos também né? Tem gente ficando deformada com o uso indiscriminado de suplementos que não são recomendados para humanos então é bem perigoso isso. Pois bem daqui a pouco nós iremos falar sobre o que é suplementos. Pois bem olha a nossa programação está aberta a você a partir de agora então programa vida e saúde você pode estar participando através do três dois meia sete e o meia oito dois pode estar fazendo as suas perguntas não é tá aqui o senhor João Batista que vai atender você vai anotar as suas perguntas ele mesmo né? Caso você faça a sua pergunta ele mesmo vai efetuar as suas perguntas aqui no ar e se você queira fazer a sua pergunta ao vivo falar que a doutora Marilza ao vivo fica à vontade também tá bom? Três dois meia sete e o meia oito dois então a partir de agora o programa vida e saúde. Pois bem doutora o que são suplementos? Suplementos na realidade de Jauma são um complemento para a alimentação como o nome mesmo diz né? Ele supre, supre as necessidades da pessoa aquilo que ela não consegue ingerir através da alimentação usa-se suplementos. Geralmente esses suplementos as pessoas estão usando muito discriminadamente na nas academias né? Mas eles foram criados para ajudar doentes para ajudar certas patologias que as pessoas não conseguem ingerir o alimento então começou a estudar esses suplementos uma forma de suprir as necessidades dos doentes só que abriu assim de uma um leque impressionante e tem muita gente usando sem saber por que nem pra que tá fazendo uso desses suplementos né? Às vezes a pessoa acaba ouvindo ah não é bom tal não sei o que e sem maiores informações. Exatamente exatamente nós temos suplementos bons aí no mercado só que as pessoas têm que ficar atento do quando e quanto elas devem fazer o uso desses suplementos né? Pois bem deixa eu mandar um abraço lá pra Val no bairro do CDHU ela que está com o radinho colado no ouvido acompanhando a programação da doutora Marilsa Dias. Ah pra Val e pra Ivanilda também pra Ivanilda e toda a sua família um abraço pra vocês viu? Muito bem ótima semana pra você Valdice muito obrigado aí pela sintonia e olha se puder aí espalhar pra todas as suas amigas e o programa da doutora Marilsa Dias o programa Vida e Saúde está no ar todas as terças-feiras a partir das onze e meia a gente agradece viu Val? Um beijão pra você muito obrigado pela sua participação. Quando eles devem ser utilizados doutora? Esses suplementos devem ser utilizados quando a pessoa tem uma carência específica mesmo né? De algum nutriente então às vezes ela não consegue comer ou gasta muito aí e sim a necessidade de uma suplementação geralmente atletas mesmo né? Que fazem mais de três horas de exercícios por dia como corredores, ciclistas, nadadores, halterofilistas, esses sim precisam de suplementação, de um acompanhamento. Muito bem e o que são suplementos proteicos, 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 é o senhor do Jalma, é os acentos não é? Suplementos proteicos porque eles vêm das proteínas, então são carne, leite, ovos, peixes né? Geralmente são derivados de proteínas da carne que formam os aminoácidos, são os mais conhecidos né? Mas o uso desses suplementos deve ser observado com muito cuidado porque como eles vêm de carne, de proteína, eles têm muito nitrogênio, nitrogênio no nosso corpo vira amônia, amônia sobrecarrega os rins, sobrecarrega o fígado, então tem uma quantidade ideal para você estar consumindo mesmo que você seja atleta né? Tem que ter um acompanhamento porque tem as quantidades ideais para você estar consumindo. O processo de digestão e da absorção dos suplementos de proteínas depende das condições também do estado fisiológico da pessoa, como está sendo o seu trânsito intestinal, a pessoa está deglutindo, direito, ela tem ácido clorídrico no estômago para dissolver essas proteínas, ela tem enzimas o suficientes, tudo isso é importante, tem que ser avaliado na hora de se suplementar um aminoácido ou uma proteína aí no caso. Por isso que é importante a pessoa passar por uma avaliação nutricional com o médico ou com uma nutricionista antes de fazer uso de qualquer um desses suplementos. Pois bem, 11 horas mais de 40 minutos, 11 e 40, a gente conversa por aqui com a nutricionista doutora Marilsa Dias e a maltodrextrina, isso? É, a maltodrextrina também é um suplemento alimentar, só que ela é a base de carboidrato, ela é um oligosacarídeo, entre aspas, mais simplificadamente, ela é um açúcar que quando ingerido ela aumenta a glicemia, ela dá um pico forte de glicemia, então dá mais energia para o atleta. Eu gosto muito da maltodrextrina, acho que ela deve ser usada sim para atletas de endurance, né, que praticam muita atividade física, mas é importante também prestar atenção, a maltodrextrina deve ser consumida 30 gramas por hora em atividades intensas, geralmente na forma de isotônicos ou de carboidrato gel, então tudo isso pode ser indicado, né, depende da atividade que a pessoa vai fazer. Correto. Ligue você também, participe 3267-1682, 3267-1682, a linha está aberta, a linha está liberada, tem alguma pergunta a ser feita, não faça, olha, fica à vontade, hein? Fica à vontade, 3267-1682. E sobre a carne vermelha, doutora? Eu costumo dizer, Djalma, que fala, a gente faz uma suplementação, mas tudo que a suplementação tem, nós temos dentro da nossa alimentação, então se você faz uma alimentação equilibrada, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, você na realidade nem precisa estar suplementando, né, um prato bem feito é melhor do que algumas cápsulas, aí entra as carnes, as carnes são as proteínas, quando as pessoas tomam suplemento de proteína, se ela comer um belíssimo bife, ela está suprindo essas necessidades aí, não teria que gastar dinheiro com suplemento, né? As carnes são aminoácidos, assim, de primeira qualidade, essenciais, eles são, eles que formam o nosso músculo, eu costumo dizer, você é feito de quê? De carne, nossos músculos são carne, então você deve comer carne, essenciais para ganhar massa muscular, aí tem que também ficar atento à quantidade, um indivíduo normal deve consumir 0,8 gramas de proteína por dia, 0,8 para uma pessoa de 80 quilos daria 8 gramas de carne, agora atletas que gastam muito, eles podem estar aumentando essa quantidade para 1,2, 1,4 e fazem muita atividade mesmo todos os dias até 1,8 gramas de proteína por dia, isso quer dizer, é, dois bifes grandes por dia, um de manhã e uma tarde, supri essa necessidade, pelo menos três vezes por semana, você deve estar fazendo uso da carne vermelha para o ganho de músculo. Tirando os atletas então, doutora, conforme o peso, quanto menos peso, aí menos grama? Menos grama, é, eu tenho 55 quilos, eu deveria comer 55 gramas mais ou menos de carne por dia, que é um bifinho, um pedaço de carne, né? Para você ver as quantidades, a gente não precisa de muito, né? Positivo, na minha situação passaria a semana inteira sem comer então, porque 11 horas mais 44 minutos, ligue, participe 3267-1682, é a linha direta aí, viu? Faça a sua pergunta. Um abraço ali para todos da Casa da Lavoura, que também nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Doutora, já foi vilão, ovos. Hoje eles são mocinhos, viu? A gente está indicando comer ovos pelo menos três a quatro vezes por semana. Ovo com a gema, viu? Muitos praticantes usam muita clara e esquecem as gemas. Não, com as gemas, devem ser ingeridos de duas a no mínimo três vezes por semana. O ovo é proteína de alto valor biológico, mais vitamina B12. A vitamina B12 é importante para o processo de contração muscular, para quem faz atividade física. Além de B12, ela tem também a colina, que é um outro nutriente que ajuda a dissolver gordura. Ele dissolve a gordura, aumentando massa muscular nos atletas. Então, o ovo está aí bem recomendado, viu? Para quem pratica atividade. muito bem, onze horas quarenta e cinco minutos, parece que eu tenho uma ouvinte na linha. Alô, muito bom dia. Alô. 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 Tá me ouvindo? Oh, ouvindo perfeitamente. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, é o Fernando. Fernando. É, eu estou ouvindo comentário da doutora aí. É, conforme a peso, a quantidade, existe uma quantidade, uma quantidade de gramas de carne é recomendado. E os que adoram churrasco, adoram saber um churrasco quase todo final de semana? Ah, é o Fernando Winkler que está na linha. Exatamente. Muito bom dia, Fernando Winkler. Obrigado pela sua participação. A doutora irá responder a você nesse instante. Olha, Fernando, você que adora o churrasco fim de semana, nós também adoramos, né? Então, como você come bastante no fim de semana, durante a semana você tem que comer mais reduzido, dá preferência às carnes brancas, peixe, ovos. E no dia que for comer a carne vermelha, antes do churrasco, faça um belíssimo prato de folhas verdes, que ele ajuda na digestão dessas proteínas, melhorando aí o seu quadro, tá? E não esqueça. Mas pode abusar de vez em quando, sim. Não faz mal pra ninguém. E não esqueça de nos convidar também, tá bom? Com certeza. Obrigado, Fernando, pela sua participação. Bom dia pra você, uma ótima semana. Obrigado. Muito bem, 11h47 aqui da sua cento e quatro ponto nove, vamos dando continuidade, liga e você também, 3267, o meio do dois, faça como nosso amigo Fernando Winkler, que fez aqui a sua, a sua pergunta ao vivo pra doutora Marilsa Dias. Iogurtes, doutora. Nossa, o iogurte é ideal pra quem faz atividade física, viu? Porque além das proteínas, ele contém carboidratos também, que mantém, né, os níveis de glicemia adequados. Ele é essencial pra reduzir a perda proteica, que quando você faz muita atividade, você acaba perdendo proteína. Então, o iogurte não, ele mantém esses níveis de proteína adequados no corpo, principalmente pós exercícios. Então, se você faz uma atividade, depois da atividade, toma um pote de iogurte, até duas horas após atividade. São os alimentos pós treinos. Iogurte deve ser tomado dois potes por dia. Pode ser tomado todos os dias. É excelente. muito bem. E agora, eu adoro, viu, doutora? Eu adoro, de qualquer forma, aí, peixes. Fonte de proteínas, rico em ômega 3. O ômega 3 ajuda na recuperação da massa muscular. Então, você perde muita massa com exercícios. O ômega, ele mantém esses níveis. Ele segura essa massa no seu organismo. Deve-se comer peixe duas a três vezes por semana também. Lembrando sempre que eu falo aqui da sardinha, que é um peixe barato e riquíssimo em ômega 3. E sem dizer que faz muito bem pra mente também, né, doutora? Nossa, pra tudo. O ômega 3 é circulação do sangue, sabe, problemas neurológicos. Nossa, deve ser consumido o peixe, pelo menos duas a três vezes por semana. É muito bom, realmente. Eu adoro peixe. A minha esposa Eliana também é vidrada em peixe, viu? Aqui ela gosta de peixe. Muito bem. E o azeite, doutora, é vilão ou não? Nossa, azeite é outro mocinho também, aí, da família dos ômegas. Azeite é rico em ômega 9. É uma gordura monoinsaturada, que tem ação anticatabólica. Também preservando nossos músculos. Ele age contra a inflamação que a gente provoca, né, com desgaste dos exercícios, mantendo a massa muscular. O azeite deve ser consumido umas duas colheres, uma colher de sopa no almoço, outra no jantar, junto com a salada, né? Deve ser consumido todos os dias o azeite, preservando a massa muscular aí de quem faz atividade física. Correto. Olha, as pessoas interessadas em fazer uma avaliação nutricional, podem ligar aí para os seguintes telefones. Nove sete oito um oito um um sete nove nove sete oito um oito um sete nove ou ainda oito um três sete quatro três três três. Vou repetir oito um três sete quatro três 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 três. Pode estar agendando uma entrevista para atendimento no consultório da doutora Mariusa Dias ou através do sistema personal da AETI, ou seja, consulta na residência da pessoa. Por gentileza, doutora, o endereço do consultório? Avenida Jacob Alves, número cento e quatro. É próximo ao Piracicaba, ali né? Isso, é, em cima do supermercado Piracicaba. Então, olha, tá aí como referência, não tem como você não saber onde é que é. É, é fácil, tá bem ali no centrinho, né? Em cima do supermercado Piracicaba, estou atendendo lá todas as semanas. Quem estiver interessado numa avaliação, só dá uma ligadinha e tá agendando o horário. Positivo. Muito bem, daí onze horas e cinquenta e minutos, onze e cinquenta e ainda há tempo de você ligar três dois meia sete e oito dois. Pode estar aí efetuando as suas perguntas. A doutora Mariusa Dias irá responder com toda certeza, com o maior prazer. Amêndoas, doutora. Quando eu falo de amêndoas, de alma, eu incluo nesse, nessa família, nozes, castanhas, um pouco de amendoim, várias, todas essas frutinhas oleaginosas, essas sementes, elas são riquíssimas em vitamina E, que são essenciais pra quem pratica atividade. Quem pratica atividade, gasta muita energia, forma muito famoso radical livre. Esse radical livre detona nossas células. Então, você tem que contrabalancear com essa vitamina E, que é antioxidante, pra não ter envelhecimento precoce, né? Desgaste muscular. Nas mulheres também, essa falta de vitamina E e o excesso de radicais livres, forma as famosas estrias, celulites, que a mulherada não gosta. Então, é essencial que você está consumindo aí pelo menos dez castanhas por dia. Cinco de manhã e cinco no lanche da tarde, pra repor essa quantidade de vitamina E que seu corpo precisa pra combater os radicais livres. Doutora, uma pergunta fora do que está aqui. A senhora comentou aí, falou sobre energia. Eu não sei se é psicológico ou não, mas a minha atividade, né, profissional, exige muito de mim, não é? Depois que eu saio daqui, então, o serviço é um pouco, vamos dizer assim, um pouco desgastante. Puxado. Puxado, realmente é puxado. Mas ultimamente eu estou tendo aí o vício, vamos dizer assim, de comer uma barra de chocolate antes de ir pro trabalho. Eu não sei porquê, mas me parece que me dá energia. É verdade? Ela, na realidade, te dá, eu acho que, bem-estar, né? O chocolate dá essa sensação, ele aumenta a serotonina, que era um neurotransmissor da felicidade, que melhora nosso humor. Então, você vê a vida mais bonita. Eu acho que o chocolate tá melhorando sua serotonina aí. Tá, mas em termos de energia também. Não, ajuda sim. Ah, ele é um carboidrato, né? Ele dá energia, só não em excesso. Procura comer aquele chocolate setenta por cento, porque o outro tem muita gordura, então ele pode estar ajudando de uma forma e prejudicando no outro, né? Muita gordura, é, vem aí os problemas cardiovasculares, né? Então, nós temos que dar preferência sempre o chocolate setenta por cento, que ele tem maior quantidade de cacau e menos quantidade de gordura, mas é excelente, deve ser consumido sim. Então, tá bom. Olha, não sabia não, mas se faz bem aí pra pra mente, pelo menos a gente se torna mais, mais maleáveis, né doutora? Sei lá, enfim, mais felizes, opa, isso é bom. Temos que ser mais felizes, evitarmos o estresse, né? Eu falo, tem um monte de suplementos aí, é, falando que ajuda a melhorar musculatura, na realidade, você vai ganhar músculo com peso, treinando muito, suplementos é só um complemento mesmo da alimentação, que o que vai te dar músculos é o exercício, que vai perder barriguinha. Perder barriguinha também é atividade física e uma alimentação adequada. Então, tudo isso a gente tem que olhar, né? Muito bem, parece que nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte, o senhor João Batista, que vai realizá-la. Fica à vontade do senhor João. Ô, Djalma, bom dia. A Maria de Perosinho formulou a seguinte pergunta, doutora. Ela quer saber se frutas secas fazem bem a saúde? Fazem, e muito. Ela contém todas as vitaminas que a fruta in natura contém, e assim, eu recomendo bastante frutas secas, devem ser consumidas, ainda mais se a pessoa sai, não tem como ficar levando uma fruta in natura, leve uma fruta seca no potinho, durante os lanches, coma essa fruta, excelente, viu? Muito bom. Tá certo, então. Doutora, eu não sei se já foi formulada todas as perguntas, nós temos aí hoje a receita do dia, que é o bife com presunto e queijo, a senhora não trouxe, a senhora prometeu, queria trazer na próxima oportunidade a receita, pra que nós pudéssemos provar por aqui. É, hoje não deu tempo. Foi muito corrido. Mas quando for um docinho, viu doutora? Quando for um docinho, pode trazer, que eu aceito sim. Antes da receita, eu queria falar um pouquinho. Fica à bastante, né? O BCAA, que é um suplemento formado por aminoácidos, que é o valina, leucina, isoleucina. Ele é fonte de energia muscular e precursor da glutamina. Os efeitos na literatura são controversos. Há muitos profissionais falando bem e há muitos falando mal também. Então, aí ainda existe um meio termo na literatura, né? A L-carnitina também, também é um derivado de aminoácidos, mas ele, pra fazer efeito, tem que ter junto vitamina C, vitamina B6, vitamina B3 e ferro. Então, a L-carnitina sozinha não faz nada. A creatina, que tá sendo muito usado pro crescimento muscular, ele é usado, eu gosto, pros exercícios de endurance, né? Pessoas que treinam muito, fazem muita atividade, que ele forma energia mais rápido. Ele deve ser usado junto com carboidrato também, nunca isolado. E de dois a três gramas por dia, mas num período de 20 a 30 dias no máximo, não é pra ser usado o resto da vida. Essas coisas que a pessoa tem que ter uma orientação de quando usar, quanto usar e até a quantidade, né? Por quanto tempo. A glutamina, o pessoal também tá usando aí pra formar músculo. Na realidade, a glutamina é essencial pra função imune e é fonte de energia do enterócito. O enterócito são as células do nosso intestino. Então, eu uso glutamina pra refazer intestino, pras pessoas que têm problemas de absorção intestinal, né? Tem problemas intestinais. E ela também tem que ser tomada em cuidado, porque ela também produz muita amônia. Então, sobrecarrega fígado e sobrecarrega rins. A taurina é um antioxidante bem importante, mas deve ser usado sublingual. A pessoa deve comprar, mandar manipular, na realidade, comprimir sublingual. E também de 75 a 500 miligramas por dia. Então, tem que ter a indicação pra aquela pessoa, né? Triptofano também é essencial. Ele é o precursor de serotonina pra nos dar mais energia. Ele, na realidade, o triptofano foi usado, foi descoberto pra tratamento de depressão, insônia e as pessoas acabam usando pra atividade física. Então, você tem que tomar cuidado aí com o que você tá tomando, pra que realmente é esse suplemento. O que que ele tá fazendo dentro do seu organismo, entendeu? O que isso vai acarretar daqui 10 anos. Que a gente toma as coisas hoje achando, não, que eu vou ficar bombado, vou ficar malhado e tudo, mas não tá pensando e daqui 10 anos, como é que eu vou estar, né? Então, tudo isso depende do peso da pessoa, a quantidade que você vai tomar, peso, altura, sexo, tipo de atividade, tipo de alimentação, tudo isso é um conjunto que deve ser analisado pra se tomar um desses suplementos. Por isso que é importantíssima a orientação de um profissional capacitado. Correto, tá aí as explicações da doutora Marilsa Dias. Olha, mais uma vez aqui, chama sua atenção, caso você queira fazer uma avaliação nutricional, você pode estar ligando para os seguintes números 9781-8179-9781-8179 ou 8137-4333-8137-4333 e agendar então uma entrevista para atendimento aí no consultório da doutora Marilsa Dias, que fica ali no Piracicaba, né? Aqui no Piracicaba, do centro, na parte de cima, ao lado da dentista ali, né, doutora? Isso, isso, do lado da dentista. É junto com a Angélica, que tem a estética ali. Eu tô atendendo junto com a Angélica. Ok, então. Pois bem, vamos partir pra receita, ou senhora tem algo a mais a acrescentar? Ah, sim, só um detalhe, antes que eu me esqueça. As pessoas também têm usado muitos suplementos que dizem fitoterápicos naturais, elas devem prestar atenção também nesses fitoterápicos, nesses naturais, nem tudo que é natural é natural. Infelizmente, é muito triste falar isso, mas nós vivemos no Brasil. A Anvisa fez uma pesquisa com óleo de cártamo. O pessoal tá usando muito óleo de cártamo pra dissolver gordurinhas. E 99% das amostras pesquisadas tinha 1% de cártamo e 99% de óleo de soja. Então, cuidado com o que você está comprando. Se você for comprar, procure uma marca idônea, né? Não vá comprar aí em qualquer esquina. Procure produtos de qualidade. cafeína. Cafeína é um estimulante também, ele é termogênico, mas não tem nenhuma comprovação científica que queima calorias. Ele é um estimulante. Então, na realidade, se tomado em excesso, pode dar insônia, né? A pessoa ficar muito elétrica, muito agitada. Então, cuidado também. O pessoal tá usando muito também um citros também, que é uma laranja amarga, que vem da Índia. Cuidado também com a procedência. Se é mesmo o citros que está ali, sabe? Então, gente, vamos prestar atenção no que a gente tá tomando, a qualidade daquilo que a gente tá ingerindo. Esses citros em excesso, eu tava lendo a respeito, que eu fui procurar nos artigos científicos. Pra mim chegar aqui e falar pra vocês, antes eu fui estudar, fui dar uma olhada, o que é aquilo, pra que que serve, como age. Então, ele, no decorrer, se tomado por muito tempo, pode provocar problemas cardiovasculares, pode levar a mulher e mulheres jovens à esterilidade. Então, muito cuidado, né? Com o que vocês andam tomando, tá? Pois bem, pra falar em ingerir líquido, eu observo aqui nesse instante que a senhora trouxe uma garrafa com água, uma garrafinha com água e dentro da garrafa há alguma erva, qualquer coisa de sentido. É hortelã mesmo. É hortelã mesmo. É hortelã mesmo. Daqui eu achava que, achei que fosse hortelã realmente. É hortelã. Você der, ó... Além de ser refrescante, o que mais? Além de ser refrescante, o hortelã tem várias vitaminas e minerais aqui embutidos, né? Ele tem cálcio, potássio, tem fósforo. Então, você deixa, é uma diquinha, né? É... Coloque umas folhinhas de hortelã dentro de uma garrefinha de água e deixa na geladeira de um dia pro outro. No outro dia, você toma essa aguinha. Ela vai trazer benefícios, alguns minerais e vitaminas e é refrescante. Não vai dar celulite como refrigerantes e, nossa, é muito gostoso, viu? Refrescante. É... Pode usar alecrim, hortelã, erva cidreira. É... As pessoas querem perder peso, também colocar um pouco de gengibre, que é termogênico. Bem, é bem gostoso. Ok. Tá aí. Vai as dicas. Muito bem. Vamos lá então, doutora, pra receita do dia. Hoje, bife com presunto e queijo. Fica à vontade, pausadamente, é pra que todos os nossos ouvintes possam estar prestando atenção. Essa receita é especial hoje pros praticantes de atividade que precisam de muita proteína, né? Então, eu trouxe uma receita hiperproteica pra saborear com toda a família. Vamos lá. Bife com queijo e presunto. Dá oito porções, esse prato. Meio quilo de bife, que pode ser ou alcatra ou colchão mole. A carne que a pessoa costuma usar pra bife, né? Eu gosto muito de alcatra, que é macia, colchão mole também. Então, meio quilo de bifes. Sal a gosto. Farinha de trigo. Duas colheres de óleo. Uma colher de margarina. Quatro tomates, sem pele e sem sementes. Pimenta do reino a gosto. Cem gramas de presunto em fatias. E cinquenta gramas de mussarela em fatias. Ok? Bata os bifes ligeiramente. Tempere eles com sal e um pouquinho de pimenta do reino, se você quiser. Passe na farinha de trigo. E reserve, deixa de ladinho. Em uma frigideira grande, você coloca o óleo e a margarina. E doura. E dê uma dourada nesses bifes, nesse óleo com margarina. A margarina vai deixar bem saborosa essa friturinha. Coloque, vai fritando e colocando no pirex. Vai reservando no pirex. Depois que você fritou os bifes, pegue, jogue os tomates picados naquela gordurinha ali que ficou na frigideira. Refogue os tomates com salzinho por uns quinze minutos, até formar um molhinho espesso. Pode pôr uma salsinha ou um manjericãozinho aí junto com esse molhinho de tomate. Então, arrumou os bifes na assadeira, no pirex. Coloque uma fatia de presunto, uma de queijo e joga esse molhinho por cima. Pode pôr no forno durante uns dez minutos para derreter o queijo. E sirva com purêzinho de batata e uma salada de folhas. E bom apetite para toda a família. Tá, então. Bacana demais, hein? E o tema do próximo programa, doutora, é porções e pirâmide alimentar. O que seria pirâmide alimentar? Poderia adiantar alguma coisa? Só por curiosidade. Porções é porque aqui eu falo sempre em porção, porção. Será que aí eu fiquei pensando, será que as pessoas sabem o que é porção? O que é uma porção de carne? O que é uma porção de leite? Então, eu falei, o que é uma porção de frutas? Então, eu vou falar um pouco do que é essa porção, a quantidade, o tamanho das porções. E nós, na nutrição, nós seguimos um plano alimentar que é uma pirâmide. Pense numa pirâmide mesmo. É um triângulo. Então, na base, são os alimentos que te dão mais energia, depois as vitaminas, depois proteínas. Então, é uma pirâmide. Então, eu vou estar falando um pouquinho dessa pirâmide e como a gente coloca essas porções dentro da pirâmide. É legal. É um assunto interessante. Correto. Então, será o tema do próximo programa, na próxima terça-feira, a partir das 11h30. Cabe mais uma pergunta? Sim, senhor João. Pois não? Ao vivo? Vamos lá, então. Parece que nós temos mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Aliás, boa tarde. Meio-dia, mais sete minutos. Alô. Alô. Oi. Oi, pois não? Fica à vontade. Olha, aqui é a Maria de Lourdes, né? É. Ô, dona Maria de Lourdes, muito boa tarde, bem-vinda. Eu queria perguntar sobre a pimenta do reino. Se faz mal a pimenta do reino? Que ela acabou de falar da pimenta do reino, né? É. A pimenta do reino. Agora, essas que você compra moída, já eu não indico, porque pode ter alguma coisa misturada que a gente não sabe. Então, compre a pimentinha, a bolinha mesmo e moe na hora. Pode estar usando sim, de vez em quando. Viu, dona Maria? Ah, então, tá. Obrigada. Eu que agradeço, dona Maria de Lourdes, uma ótima tarde, uma ótima semana também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu participe sempre. Obrigada. Obrigada, senhora. Muito boa tarde. E a gente fica muito feliz dela estar vindo, explicar, né? Nossa. Eu que estou feliz de estar aqui podendo passar um pouquinho de coisas para vocês. E quando tiver alguma dúvida, ligue, que será um prazer estar respondendo para a senhora, viu? Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Está aí a participação da dona Maria de Lourdes. Bacana demais, né? Pois bem, doutora. Nós vamos encerrando a nossa programação por aqui, agradecendo a sua presença mais uma vez, desejando uma ótima semana e contando já, esperando, aguardando a sua presença na próxima terça-feira. Obrigada, Djalma. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Um abraço para todos eles e que semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, novamente reunidos. Boa tarde a todos. É isso daí. Boa tarde também ao senhor João, que nos auxiliou por aqui, né? É, recebendo as ligações e também fazendo aqui as perguntas ao vivo. Muito boa tarde para você. Fica comigo, não sai da sintonia. A gente encerra por aqui o programa Vida e Saúde, que estará de volta na próxima terça-feira, a partir das 11h30. Mas Djalma Corrê não vai embora, não. Fica aí. A gente volta já, já. Um breve apoio e, na sequência, continuamos com a nossa programação normal. Associação Cultural Comunitária Popular FM de Capela do Alto. ZYM 892. Rádio Capela FM. Operando em 104,9 MHz. Estúdio na Rua Isidoro Moreira dos Santos, número 70. Centro Capela do Alto. As empresas a seguir apoiam nossa programação. E aí... E aí... Obrigado.